Isso já é sorte, tu vales mais que a lata Amém, tá lela lápis, baby Pesa minha mãe morte, baby, peso soporte Vai comigo na noite, lady Baby, tu e eu é lá no quarto Pode ser de três, até de quatro Mostra nem mentira, eu te amo Baby, eu te amo Baby, tu e eu é lá no quarto Pode ser de três, até de quatro Mostra nem mentira, eu te amo Amém, amém Vou pegar na tua roupa O retencia tem falha Falha, falha Falha, falha, falha Vou beijar o teu corpo, mandei O retencia tem falha Falha, falha Falha, falha, falha É só nós os dois a temperar Esse amor que está a cuia Vamos só ficar, ficar até amanhã Baby, tu e eu é lá no quarto Pode ser de três, até de quatro Mostra nem mentira, eu te amo Baby, tu e eu é lá no quarto Pode ser de três, até de quatro Mostra nem mentira, eu te amo Lady, ah Vou pegar na tua roupa O retencia tem falha Falha, falha Falha, falha, falha Vou beijar o teu corpo, mandei O retencia tem falha Falha, falha Falha, falha, falha Vou beijar o teu corpo, mandei O retencia tem falha Falha, falha Falha, falha Falha, falha This boy on the beat Eu vou tocar Vou pegar na tua roupa O retencia tem falha Falha, falha Falha, falha Falha, falha Falha Vou beijar o teu corpo, mandei O retencia tem falha Falha, falha Falha, falha Falha This boy on the beat O retencia tem falha Falha, falha 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 Falha